Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Maravilha então! Pessoal, olha, trazendo esse vídeo aqui pra vocês aqui, hoje vou mostrar meus canais aqui pra vocês, pra você que acompanha o canal, você que tá sempre aqui conosco, né? Meu, muito obrigado, agradeço a todos vocês que é inscrito no canal, você que comenta, compartilha, deixa o like, muito obrigado, tá bom? Fico muito grato pela parceria de vocês aqui com o canal, tá ok? Já vou virar aqui o celular pra mostrar pra vocês aqui os meus canais, fazer alguns comentários. Lembrando, pessoal, que eu ainda não limpei eles, que eu acabei de chegar do serviço, e se eu for limpar e demorar um pouquinho, acaba aí caindo a luz, né? Fica mais tarde e o vídeo não fica tão bom, tá bom? Vamos lá então? Vou mostrar pra vocês então. Vem comigo! Pessoal, esse casal aqui ainda não se apontou devido a fêmea que deu um probleminha nela aí, né? Tive que fazer um tratamento, mas ainda estou esperançoso, né? Esse casal aqui, pessoal, na primeira postura, os ovos não estavam galados, né? Não sei quem lembra aí, né? Gaiola 2, né? Não estavam galados, aí ela começou a nova postura. Então aqui tá tudo reproduzindo, bem desejado. Aqui, pessoal, ela deitou dia... Dia... Tem marcado ali, se eu não me engano, dia 8, né? Dia 8 do 8, ela deitou no ninho. Tô aguardando também, né? Aqui já está com filhote, aqui é um canário vermelho intenso, com a canária vermelha nevada, ó, tá? E já tem o filhotado, aí já tem até anilhado, né? Vou mostrar aqui no melhor ângulo pra vocês, né? Então, aí tem 3 filhotes, 2 filhotes, 2 filhotes muito bonito, anilhadinho, tudo bem tratadinho. Então, show de bola, né? Esse aqui é a canária, não estranhou, não. Lembrando, pessoal, que como eu falei no início do vídeo, eu não limpei ainda, tá? Então, falta eu trocar aqui a bandeja, né? É, muita mistura de semente, ó, desperdiça muito, né, gente? É, e aqui eu não coloquei aquele sisteminha lá de... Aqueles... Aquele aumento aqui na lateral, né? Que faz com que não desperdice tanto, beleza? É, aqui, pessoal, segundo o canal, o casal, essa canária está fazendo um ninho, também demorou se aprontar, ela teve uma troca de pena, ele, né? E eu tive que dar a vitrine e odo na água, então ela terminou a troca de pena e tá começando a puxar os fios de juta. Eu coloquei até a... Vocês vão acompanhar aqui, eu vou colocar. Deixa eu pegar aqui. Aqui, pessoal, como é que eu guardo os fios de juta meu aqui? Vou mostrar pra vocês aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui onde eu coloquei. Deixa eu ver se é isso aqui. Opa! Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha, eu tenho essas... Eu tenho isso aqui, ó, que é de farinhada. Eu limpei bem limpadinho. É... Com a mão só que é complicado. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Porque, pessoal, uma dica que eu dou pra vocês, tem muita gente que corta os fios de juta e deixa em cima, assim, né? Jogado no canalinho, não pode, tá? Então, isso aqui, o... Nós temos que ter em mente que os fios de juta vai direto para o bico do pássaro, né? Então, além de estar limpinho, é, tem que estar limpinho isso aqui, bem armazenado, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó, tá? Eu corto os pedacinhos assim, né? E, gente, que eu pego aqui, pessoal, eu uso aqui um pregador. Deixa eu pegar pro treino, pregador de roupa aqui, ó. Ó. Sem muita burocracia. Eu sempre dou um descans... Eu coloco o cantinho dele, assim, ó. Vou mostrar pra vocês, vocês vão entender. Eu coloco o canto dele, assim, porque pega menos fio direto. Então, fica mais fácil da canária tá puxando, tá? Então, vamos colocar aí que, ó, daqui a pouco ela já vai lá, né? Puxar os fios de juta lá. Então, já, já faz o ninho. Aqui, ela está fazendo o ninho, né? Ó, o ninho tá quase pronto, né? Aqui também, pessoal, tirou dois filhotes, mas morreu, né? Não conseguiu sobreviver. É... Aqui, pessoal, essa canária, ela está... Essa canária está aí com... É aquela canária vermelha, né? Com o canário aqui, ó, cobre, né? O canário é muito bonito, ó, a cor dele. Tá? E lembrando que eles não usam a cantaxantina, tá? É... Então, pessoal, aqui tá ela... Dia 10 que essa canária aí, ela deitou no ninho, né? Aqui, pessoal, meu casal de glócia tem fim, né? A canária tá deitadinha, aí, coisa mais linda, gente. Ó, que coisa mais linda. Então, se eu consigo focar nela aqui... Olha aí. Que coisa linda que ela é, ela tem uma tupetinha bem redondinha, só que é pequena. E a gente sabe que quando a gente tem um canário com tupete, ela é perfeita, mas é redondinha, nós temos que pegar um canário que tem essa sobrancelha, né? Mais saliente aí do glúster, né? Então, vai dar um filhote muito bom. Então, eu espero tirar um filhote aqui de uma corona, né? De um topete muito legal, tá? Beleza? E aqui, pessoal, é a surpresa aqui pra vocês, né? Lembra daquele casal verde, né? Verde. É que no vídeo não parece, sai meio apagado, mas são bem verdinhos. Rapaz, tá com quatro filhotes de canários verde. Eu consigo mostrar aqui pra vocês, não vou tirar o ninho, vou tentar mostrar pra vocês aqui. Ver se eu consigo mexer com eles aqui. Vou tentar mexer com eles aqui, só pra vocês poderem ver, quer ver? Acorda, rapaz. Quatro canários. Acorda, acorda. Que bonitinho, gente. Então, quatro filhotes de canário verde, cá. Tá? Pessoal, tá? Então, desses nove casais aqui, tá tudo bem dizendo a reprodução, que não tá com filhote, está aí, né, chocando, né? E deixei duas fêmeas aqui, pessoal. Essa canária do olho vermelho, essa primeira aí, né? Porque eu uso ela como ama seca, se houver necessidade, como nos meus canários rubino de olho vermelho, que é o caso dessa canária aqui, ó. Tá vendo? Eu sempre tiro o filhote dela, mas ela me dá um trabalhinho, né? Beleza? Não sei se vocês perceberam do meu canário alguma coisa nova aí ou não. Não perceberam? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A Injetos For mandou pra mim, né? Todos esses comedores aqui, pessoal, ó. É... Inquebrado. Né? E aquele que eu falei no vídeo, que é redondinho aqui, ó. Tá? Então, eu troquei de todo o meu canário. Eu vou mostrar pra vocês. Todo. Até da salinha das voadeiras aqui, né? Eu troquei pelos meia-lua da Injetos For, né? Que são os meia-luas que quebravam a qualidade muito boa. E, pessoal, olha que legal, cara. Eu sempre colocava esses porta-farinhada, né? E o porta-farinhado saiu do lugar, mas o da coisa não sai, não. Eu coloquei aqui, ó. Você pode ver que eles comeram bastante aí, ó. Né? Polenta, né? Comeram o polenta bastante, mas, ó, ele continuou no mesmo lugarzinho, né? E aqui, ó, no mesmo jeito, tá vendo? Ó. Então, tá sempre limpinho, né? Olha, ó. Onde eu coloquei, ó. Não sai, cara. Olha pra vocês aí. Que maravilha. Tá vendo aí o potinho? No mesmo lugar que você põe. E assim, todas as gaiolas. Então, é... É muito legal mesmo. Você que pode adquirir esse produto da Injetos For, é maravilha, tá? E aqui eu tô dando pro meus passos na reprodução aqui, pessoal. Vou trocar a alimentação deles daqui a pouco, né? Vou dar, tô dando aqui, ó. Mistura de semente, tá? Farinhada, né? Aqui. Polenta, né? Que eu dou lá na porta farinhada, coisa lá. E aqui é um grit mineral também da Anger Cal, tá? Então, é isso que eu tô dando pro meus passos, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Mostrar os casais pra vocês rapidinho aí, né? Beleza, gente? Um abraço pra vocês aí, tá? E lembrando, pessoal, que aí até... Eu pego férias agora no mês que vem, né? Deixa eu sair aqui, né? Um pouquinho. Eu pego férias aí semana que vem. E eu vou tá dando uma mudada aqui no meu canarinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que é o canarinho meu aqui. Meu canarinho é esse aqui, tá vendo? Então, aqui ele é da 2,70 por 2,40, mais ou menos, entendeu? E eu vou... E ficava essa área aqui, tá vendo? Esse espaço. E aqui, ó, onde que bate sol, tá vendo? Aqui é um bate sol. O que que eu vou tá fazendo aqui? Eu vou tá trazendo essa parede aqui, ó. Até aqui, tá vendo? Vou tá trazendo até aqui, ó. Colocando uma viga aqui, né? Vou fechar essa parede aqui, vou arrancar essa parede. E aqui, pessoal, eu vou fechar e vou deixar uma janela bem grande de vidro, né? E por quê? Porque daí pro sol bater direto aqui, ó. O sol da... Ele bate aqui, ó. O sol da manhã e o sol da tarde. Então, quando eu ver que eu não quero sol, eu vou pôr uma cortina também pra poder tá fechando, tá? Deixa eu mostrar de longe pra vocês poderem ver, né? Então, é assim, ó. Meu canaril é esse aqui, tá vendo? E eu vou aumentar esse tanto aí, ó. Vou tirar essas mesas, né? Vou tirar pra cá. E ele vai aumentar mais... Creio que quase dois metros aqui, né? Um metro e meio, mais ou menos. Né? Por dois e quarenta. Ele vai aumentar mais esse espaço aqui. Onde eu vou tá colocando mais três gaiolas chocadeiras aqui, né? E as minhas duas voadeiras vai aqui, ó. As minhas duas voadeiras vêm aqui. E aqui vai ficar um espaço, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Aqui tá bem pequeno, sabe? Então, essas voadeiras vai pra lá também. A sistema de bebida automática que eu vou instalar lá também. Então, é essa parte que vai ficar mais livre. Tá meio tumultuado aqui pra mim, sabe? Pra que vai ficar mais tranquilo pra mim. Beleza? Espera aí, aguarda novidades aí, tá bom? Falou? Forte abraço pra vocês aí. E agora eu vou estar organizada nos bichos aqui. Tratar deles aqui, tá bom? Mas, antes de desligar, vamos observar aqui a canária ali. Canária vermelha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Tá tratando o filhotinho. Vamos ver se ela continua tratando. Olha a cor dessa canária. Esse é um canário macho. Canária intenso, né? Olha ali a canária que eu falei pra vocês, ó. Olha ela tirando os fios de junta ali, tá vendo? Ó. Já vai fazer o ninho dentro também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, pessoal. Deixe o like. Tchau, tchau. 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 Tchau.